Azul Motors, exclusividade em veículos de A a Z. Para você que busca procedência, qualidade e você é exigente, corre para cá. Uma oferta imperdível para você nesse Onix Joy 1.0. Para você que busca um carro econômico, 2017, apenas R$ 35,990. Somente aqui na Azul Motors. Agora uma condição sensacional para você que gosta e busca um carro sedã. Vamos falar desse Jetta, Jetta Comfort Line 2014. Kilometragem baixa, apenas 47 mil quilômetros. Uma condição sensacional, apenas R$ 51,990. Olha, você não vai ficar de fora. E tem esse Dobló Essence 1.8 2018, completo por apenas R$ 53,990. Para você que busca um carro sete lugares. Olha esse Gol Trendline 1.0, apenas R$ 38,990. Gente, é um carro 2019 por menos de R$ 40 mil. Somente aqui na Azul Motors. Agora, se você precisa vender o seu seminovo, a melhor avaliação do seu carro é somente aqui. Corre para a Azul. Exclusividade em veículos de A a Z. E aí Vocês precisam ver o seu carro adeus.